Salve, salve, tá começando mais um vídeo novo, tô aqui hoje trabalhando nesse calor, tá um vento, tô doido pra soltar pipa, mas tô aqui, ó, sério, louco, mano, aí ó, botations, botations, tô aqui aguardando, sexta-feira, um sal do caramba, dá pra lembrar pra vocês que vai ter um sorteio, ó, o cara quase batuou o avan aqui, mano, quase batuou o avan, olha isso, o maluco quase bateu o avan aqui, rapaziada, só, você é louco, quase bateu o avan aqui, maluco, tá metendo, louco, só pra lembrar que vai ter um sorteio, rapaziada, só pra lembrar vocês que tá tendo um sorteio aí de 50 mil inscritos, o canal tá batendo 40 mil aí, beleza, então se inscreva aí, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos, pede pra galera se inscrever, vai ser um sorteio pra beneficiar vocês aí, beleza, então tamo junto, mano, se inscreva, bora pro vídeo, que hoje teve muito relo, rapaziada, vou falar pra vocês, só relo top, beleza, então é nóis, tamo junto, e deixa aquele like. Ó o homem aí, ó, ó o homem aí, ó, que corta com uma mão, cuidar tchau com a outra, esse é o homem, cadê a pipa? Tá vendo que não é só eu que tô falando isso agora, né? Levou. Caraca! Nem Steven Spielberg pegava essa, hein? Ó o Joel, o tampa da cara, ó. Ah não, Joel, pô. Ó o pipão. Ih, travou a rabiola, batatão. Fica assim não, Butzloves. Aí, ó, voei, dou um tchau com a outra. Tá vendo? Até o Michel falou que tava fugindo, ó. Igual ontem. E aí, gordinho! É linha meio termo? Não usa mais essas linhas aí, não, cê é louco. Só se for por atrás. Ó o Ciclop vindo. Me deu pico rasgou, cara. Já me dá a rabiola dele aí, já. Vai fazer, eu vou comprar não, Butzloves. É aquele negócio que cresce na mão, Butzloves. É bichinho virtual, hein? O Joel gosta, o Joel, lá. Não acredita que o tempo comprou 140 real. Comprei o quê? Um relógio de 140. Cadê o advogado? Bora, advogado. Homem desse, eu venho lá de Santos, ó. Diretamente. Tem muita aqui, pode voltar. Ô, o Michel falou que tu veio de paraglider. O Michel falou que tu veio de paraglider. Ô, Michel, Michel. Ah, fi, voou! Contanha parou ainda! Forrabois! Ó o gordão zoando, ó o gordão zoando. Pendurado. Ele saiu correndo, deu uma cabresta. Saiu correndo, puxando. Saiu correndo, foi um moleque de oito anos. Estão falando aqui, ó. Ô, molequinho dali da rua, doido. Aí, tem que ver ele correndo, dando os trancão do caramba. Bipo, a chega deu um estalo. Bora, advogado. Sobe essa carroça aí. Quem é advogado, André? É o Bolha. Olha tudo que ele fala, ele advoga os caras, todo mundo. Tá sufocando o cara, tá sufocando. Ai, tá sufocando. O que o Bolha fala não se leva a sério, não, doido. Ah, bichona. Olha aí, os caras voltaram pro Batalhão, ó. Ô, o Bolha é moleque. Pô, só tá faltando gente. É melhor tu voltar pra lá, sim, mano. Não tem ninguém lá, cara. Tem ninguém aqui, Piranão. Oxi, tem dois no alto aqui? Como não tem ninguém aqui? Só tem um aqui, pô. Então, já dava cruzo. Um mais um dá cruzo, cara. O advogado ali vai ficar enrolando pra subir aquele lixo dele. Só o que tu falou, só o que tu falou, tá falando mesmo. Vai não. Caraca. Vai falar mesmo. Vai virar meu adversário agora pra eu tá pegando. Caraca. Caraca, pegou. Se perder os pipa, não vai pegar meu pipa não, tá? No. Se você não tá falando de quadra, põe comigo, lom. Olha o peso. É 80 aquela ali, né? A 90 aí, ó. A britona de 90. A diferença, bolha, ó. De pipa bom e bagado. Só tem pra mim, só tem pra mim. Olha lá, abrindo. Cadê a outra? Dá nem pra ver direito, tá muito desolando. Vamos ver. Ficou uma laçadeira nessa aí, pê. Agora eu achei. Ó. Eee! Quebrou a linha? Ó o paraglider! Tramundira, corra de rato. Ô, bolha, disfarça não, bolha. Disfarça, Gabriel. Disfarça não, que o bicho já falou que tu quer tu agora, que tu tá passando aí. Bora, bolha, ô, tu porra. Sai daqui, tu porquê, né? Sai daqui, ô bichona. E aí, ô cimó, cimó, esqueceu o braço de casa, alô? Sério, meu. Bom que o bolha comentaria, depois que você pôr, cimó, ele comentou. Alô, amigos da Redeco. A pipa tá lá em cima, mano. Isso aqui é 90, hein, bolha? É pesado, hein? Oxi! Tá na linha? Tá nada, tá longe, cara. Alô, amigos da Rede Globo! Ah, vai vir na mão, eu não vou conseguir pegar. Tá de graça. Ó, aqui, aqui, ó. Levou. Peguei na hora que cortou, rapaziada. Quando o bolha ia puxar, já tava ali afrouxido. Olha lá, Nicolas, cadê ele? Vixe, já foi. Ah, para, para, no finalzinho. Trás, tu tá atirando. Agora abriu, agora dá pra prender a linha. Vai entrar, assim. Não trava, aposta. Olha, cai que nem uma pedra, mano. Olha lá, você pegou a linha, pega a linha dela. Tá presa a linha, irmão. Vai no rio nada, a linha deve tá ali. Vai, tá preso. Vai se pagar, você parece que ele tocou na linha. Vai, porra. Olha lá. Olha lá. Ele quer vir nessa serrinha banguela dele. Tá se focando. Tá se focando. Olha lá. Ele falou que tu serrou ainda. Ele falou que tu serrou ainda. É o 100%. Não puxa nada, seu medroso. Ó, advogado, não vai advogar, não? Você ferrou. Aí sim, sabia, hein? Você foi errado. Tá bom. É 90, cara. 90, ele já põe muito de 90 já, cara. Vai no outro, vai no outro. Pô, mas cabreço não, né, cara? Não, vai cair da terra do Matu, né? Cabreço não, né, filho? Ela viu, ela, pô, tá fugindo. Tô abrindo pra dentro, tá virando um cabreço, cara? Olha lá, o cara, olha lá. Tá desesperado, hein, bolha? Puxa, 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 puxa. Esqueci o nome do moleque, qual que é o nome do moleque lá? Sei lá, né? A minha pedrava já tá puxando os pincos, hein? Não vai na ideia dele, não, que se ele fosse bolha, ele tinha me cortado, cara. E aí, meu parceiro, boa, boa. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, seu medroso. E aí? E aí? E aí? O cara aí rodou, largou, tu tá cego, tu? O que que é largar e rodar? Deixa a pipa indo longe, ó. Tá longe. Boa que você sabe a teoria, mas chega pra mim e boia, né? Larga, deixa a pipa rodando. Você é louco, mano.